Quero dizer que represento aqui a ASMUC, a Associação dos Municípios da Região Carbonífera, e faço dizer que, diferente de um outro prefeito que eu não lembro, de um outro presidente, que tem muita divisão, a nossa região aqui pensa muito parecido nesse momento, os prefeitos todos, na sua grande maioria. E honesto, nesse momento, vários desses questionamentos e contestações que o senhor falou no início, algumas delas, não digo várias, algumas delas, vêm da nossa região. Eu quero dizer que, nesse momento, concordo com muito do que foi colocado pelo nosso presidente, que é o nosso representante, o prefeito Mané, e quero fazer um acréscimo aqui, até dar uma pitada de, não vou dizer de polêmica, governador, mas vou trazer algo diferente para o debate, porque eu acho que o debate bom é esse, que vem algo diferente do que está sendo feito, do que está sendo falado. Governador Eduardo Leite, o senhor é, nesse momento, o nosso líder, o meu líder. Eu sou prefeito, lidero uma comunidade, e o senhor é o meu líder. E o líder de todos os prefeitos, de todos os gaúchos. Entendo eu que nós vivemos hoje, governador, se não no pico, perto do pico de uma pandemia. Aquilo que o ministro, ex-ministro Mandetta, falava lá em março, que julho, agosto ia ser os piores dias da região sul, lamentavelmente está se confirmando. E nós estamos muito preocupados com isso. E nós queremos, e eu quero dizer, governador, lhe sugerir, como líder que o senhor é, que exerça, de fato, a sua grande liderança, que ofereça ser governador do Estado. Eu estou aqui para lhe ajudar, não estou para atrapalhar. Vou seguir como vem seguindo todas as orientações do Estado. Não faça nada por baixo dos panos. Não faça aquele negócio assim, fecha e vai lá no ouvido do comerciante, olha, vai trabalhando aí que a gente não vai dar bola. Não, nós estamos fiscalizando. Nós estamos obedecendo as suas regras. E por isso eu lhe peço, seja líder. Esse momento é um momento crítico. Que eu entendo que muita discussão, muita fórum, muito sei lá, não vai dar tempo. O senhor hoje tem muitos dados, muito mais apoio técnico e científico do que nós, prefeitos. Nós estamos praticamente perdidos aqui, na planície. E por isso que eu lhe peço. Que o senhor seja, de fato, aquilo que o senhor é, de vocação, e nos lidere. E que seja para o Estado todo. Não seja mais por regiões, governador. E eu vou lhe dizer por quê. Porque eu acho que algumas distorções, e aqui eu vou dar o exemplo de Minas do Leão. Nós estamos batalhando aí, hoje, com apenas quatro ativos. Estamos com bandeira vermelha. Estamos cumprindo. Butiá, o município do lado, aqui vizinho, pertinho, nos irmãos de Butiá, está hoje com 23 ativos e 3 óbitos, com bandeira laranja. Então, estamos grandes do outro lado. O prefeito Castro está junto aí, assistindo. É o prefeito mais feliz do Estado, que já teve o coronavírus e se curou. Já está imune. Hoje, eu dei uma olhada e pesquisei aqui, está com 64 ativos de bandeira laranja. Quer dizer, e nós fechados e eles abertos. Então, essas distorções causam muita confusão e muito descontentamento também, muitas contestações. Então, por isso, a minha sugestão. Encerrando aqui a minha participação, agradecendo aos colegas. Estou aí para ajudar. e espero, governador, seguir as suas orientações, mas que sejam orientações para todos, porque os leitos de UTI, os reguam o Estado todo. Nós já tivemos casos aqui de pacientes de irem para o Rosário do Sul, não na questão de coronavírus, mas outras questões aí de UTI. Então, o Rio Grande é unido. O Rio Grande é um só, e o governador é governador de todos os gaúchos. Então, eu acho que essas medidas, elas devem ser agora, nesse momento de crise, de pico de pandemia, serem mais centralizadas e mais uniformes em todo o Estado. Muito obrigado pela oportunidade, por poder vir aqui trazer esse nosso pensamento e alguma compensação da região carbonífera e do município de Minas do Leão. Encerrou agora há pouco a reunião que tivemos entre a FAMURS, as 27 associações regionais e o governador Eduardo Leite e a sua equipe para dialogarmos sobre o modelo de distanciamento controlado vigente hoje no Estado. Não há dúvidas de que nós estamos passando por uma crise muito difícil. Infelizmente, os números aumentam a cada dia e o nosso cuidado tem que ser redobrado. E para este cuidado, nós precisamos ter uma atuação unificada. Precisamos trabalhar juntos. Precisamos estar unidos. E justamente por isso, neste momento, os prefeitos e prefeitas representando os colegas na reunião rejeitaram a proposta do governador de transferir a responsabilidade para a definição das bandeiras aos municípios e suas associações. Agora é hora de trabalharmos unidos sob a liderança do governo do Estado para que a gente possa melhorar o modelo e vencer o coronavírus juntos, prefeitos, prefeitas, governo do Estado e toda a sociedade gaúcha para que a gente tenha as menores consequências possíveis desta enorme crise que estamos passando.